Eu era o MMV do Distrito Cambocuano. Eu não queria falar, mas sou obrigado a falar dos maltratamentos, porque estão nos tratando como Cubaia. A Ferlimo mudou as editais que nós colamos. Não são editais, nem são todas publicadas, que são os resultados que eles já mostraram. Na verdade, a MDM ganhou. Mas eu sei, mudaram editais de apuramento parcial. Não são aqueles que nós publicamos. A nível publicado do Distrito Cambocuano. Não são aqueles editais que estamos ali que nós publicamos. Eles mudaram editais, isso é verdade. Tem que ser dito. Eu não quero dizer, mas é por causa do troteio. Maltrataram, nos bateram, não querem nos dar dinheiro. Nós estamos a dizer essa informação. Eu era o MMV, Distrito Cambocuano. Isso é verdade. Salário magro, mudaram votos. A MDM ganhou. Nós nos deram dinheiro para mudar os resultados. É por isso que nós, todos os sítios, ficamos 10 horas até 6 horas, estávamos a negociar. Nós, é verdade, até a ISAR já viemos acabado. Até a ISAR já viemos fazer apuramento parcial dos votos. Nos concentraram até 4 horas, 5 horas de madrugada para mudar o edital. Aqueles editais que estão ali não são os originários que vinham nas caixas. Quem fez a concentração? A concentração, eu não vou dizer não. Mas o que vinha na parte... Ali haviam delegados. Viram delegados. E no fim, viram pessoas de carro de AELUX. AELUX, que é o emblema do Conselho Municipal. Viram ali, 2 horas de madrugada. Viram os dar tecaues, tudo. Falaram, disseram, é para nós de selar aqueles sacos invioláveis. Onde que nós havíamos publicitado. Outro sítio, vieram, nós estamos a fazer descarga de eleitores que não votaram. Eles nos obrigaram a fazer descarga de eleitores e trancarmos. Isso diz que havia eleitores que não vieram. AELUX, que é o que nós temos que fazer descarga de eleitores que não vieram.